Quais ferramentas podem ajudar no desafio de interpretação de cio na rotina reprodutiva de novilhas? Essa pergunta é muito comum e muito importante para ser respondida. As novilhas são uma categoria animal que tem um comportamento mais ativo, mais intenso e mais curioso em relação às vacas. E isso, às vezes, pode causar uma certa confusão na hora de interpretar cio nesses animais. Uma das estratégias que nós temos utilizado nas rotinas reprodutivas das fazendas em relação às novilhas é a associação de ferramentas auxiliares da identificação de cio. Então, por exemplo, é muito comum nós utilizarmos a associação do adesivo de raspadinha, que nós colocamos ali na base da cauda dos animais, se não é essa ferramenta associada, por exemplo, com o bastão marcador de cera, também na base da cauda dos animais. Então, nós fazemos essa rotina desde a liberação dos animais, das novilhas, quando elas alcançam a aptidão para reprodução, nós já colocamos a adesiva associada ao bastão nesses animais. E esses animais passam diariamente no tronco de manejo para que sejam observados sinais de cio. E aí nós fazemos sempre a observação associada da raspadinha com o bastão. Então, ou seja, para que esse animal seja considerado em cio e seja inseminado, nós observamos muito que a raspadinha esteja raspada, tenha o desgaste nela e que o bastão esteja borrado. Então, a associação desses dois sinais, nessas duas ferramentas, nós consideramos com que essa novilha está em cio e aí nós procedemos com a inseminação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho